Música Música Aqui? Uooooooooh! Tudo bem, gente? Opa! E Marquinhos tudo bem? Que delícia! Que maravilha, hein? Tá agitatíssima aqui pra vocês! Música Vamos subir? Vamos subir, vamos conhecer aqui a casa Música Gente, aqui É a casa da minha Dinda É meio que nosso estúdio Onde a gente grava assim as coisas Obrigado por ter recebido a gente E nada, vocês ficam à vontade aí, vocês se sentem em casa Eu adorei que recebeu a gente já com esse som Uma animação Adorei viu, rapaz Festa! Você tem quantos anos? Ah, parabéns pra você Que fofo Disco Aproveita e faz um discurso contando pra gente Como começou essa carreira na internet Já acho maravilhoso, ótimo discurso Então, eu comecei com 14 anos Em 2014, eu comecei um aplicativo que nem existe mais Que é o Vine Porque eram vídeos menorzinhos? Vídeo de 100 segundos, menino Muito rápido, piscou você perde o vídeo Aí eu já fui do Youtube Eu já fiz vídeos de dança Eu faço vídeos de dança hoje em dia Em 2020 eu conheci o Tik Tok Foi a rede social que abriu as portas assim Para as pessoas me conhecerem Só que eu não bombei sozinho, né? Comecei a postar uns vídeos com a minha família Foi aí que eu comecei a bombar de verdade mesmo Começou a bombar eu, começou a bombar eles Hoje em dia se eu postar vídeos sem eles O pessoal para de me seguir Pois é Gente, acabou a comida Gente, vamos embora Quando você percebeu que o sucesso chegou? Você falou assim, caramba, estou bombando mesmo Teve um momento assim que você percebeu isso? Acho que foi quando eu e minha família A gente foi convidado para participar Lá da Fátima Bernardes Lá no encontro Foi a primeira vez que a gente apareceu Uma mídia assim muito grande Sabe? E ali foi o momento que as pessoas viram As pessoas começaram a botar muito story E eu comecei a receber muita mensagem de gente do Brasil todo Foi... Você foi lá na Globo? Mandou naquele carrinho? Não menino, foi online Foi online? Foi online? Você tem aquilo? A Rafa comprou a Globo Foi? A tua agora? Eu parcelei Mas até dezembro você vai andar nesse carrinho Agora eu quero ir Quando foi que você percebeu assim? Gente, um monte de gente legal que eu curto Começou a me curtir Teve esse momento que você sacou isso? Eu tive um choque assim muito grande De que eu olhei assim e disse Nossa, gente, eu tô muito famosinho Foi quando a Tata Werneck me mandou um áudio Me dando os parabéns por causa dos meus vídeos E eu que sou uma pessoa que eu sou fã dela há anos Eu fiquei em choque, né? E tanto que eu dei vácuo nela Porque eu não sabia o que dizer Mas tá alguém zoando Eu vi a mensagem e falei A Tata, gente, o que que eu vou dizer pra ela? Você é emotivo? Eu sou um pouco frio Eu choro de vez em quando só Tata, pode entrar! Eu acreditei Agora falando aqui da Maré Essa energia maravilhosa Como é que é ser a Xuxa da Maré? Então, eu sempre falo que hoje em dia eu recebo mensagem de gente É do Brasil todo, né? Só que eu acho que eu fico mais feliz ainda quando eu vejo O pessoal aqui de dentro me dando apoio Claro Porque eu tô aqui há 22 anos Aqui é onde eu comecei A minha carga cultural veio toda aqui de dentro Então eu vejo as pessoas aqui de dentro me dando apoio Isso me faz muito feliz E eu vejo que hoje em dia as pessoas aqui dentro falam que eu sirvo de inspiração aqui pra elas É legal Sabe? Então eu me dou esse peso, assim, muito grande com as coisas que eu posso Que eu posso estar influenciando pessoas aqui de dentro Porque aqui a gente não tem as mesmas oportunidades das pessoas de lá de fora E acaba que eu vivendo aqui esses anos todos Eu sei como as pessoas de lá de fora veem a gente aqui de dentro Sabe? Eu sei como a mídia passa uma imagem ruim de uma pessoa que mora em uma favela E eu que moro aqui dentro há anos eu sei que não é isso Você passa leveza, humor Exatamente E que é isso aqui dentro, sabe? A gente é alegre, a gente é amor, a gente é tudo isso de bom Mas que bom que a gente tem você aqui Sim Sou eu, Xuxa Sou eu, Jéssica Oi, Jéssica, tudo bem? Quem é essa gente toda aqui? Essa é minha equipe, Jéssica, você tá no meu programa Tinha um homem ali que falou que se eu deixasse ele dar um tapa na minha bunda Ele ia me dar fruta Que safado foi esse? Quem é esse safado que a gente... Foi ali na rua